Então tá, antes da gente começar propriamente, a gente ainda está esperando aqui o Federique, que não chegou ainda o outro participante. Talvez, se não chegar, a gente fica com o Julián, que tenho certeza que já vai ser bastante rica a nossa conversa. Eu vou fazer uma breve apresentação do Julián, tá? Antes de mais nada, agradecer de ter remerciu muito, Julián, de ter atenção e dedicação à Vecnu. A gente vai fazer a apresentação de tuas, ok? Ok, tá bom, tá bom. Então, o Julián é um pesquisador francês que tem uma inserção internacional muito bacana. Ele é professor em várias universidades francesas, entre elas a Universidade de Sorbonne, a Universidade de Limoges, e outras várias que eu não me lembro agora, Julián, tá? É um pesquisador de diversas universidades franceses lá. É interessante também que o Julián é consultor da ONU, da FAO, no tema do desenvolvimento sustentável em diversos países, em especial, mas dedicado a uma missão no Madagascar, na África, para a implementação de um programa de políticas, construir direito para o desenvolvimento sustentável naquele país. Então, é uma pessoa que também faz parte do Centro Internacional de Direito Comparado do Ambiente. Já viajou, já participou de diversas conferências internacionais na matéria ambiental, conferências da ONU sobre o clima, conferências da ONU sobre biodiversidade, conferências da ONU sobre urbanismo. Então, tem muita experiência internacional, vê o Brasil várias vezes, né? E, então, assim, é uma pessoa muito gabaritada, um grande pesquisador e uma pessoa muito simples, muito gentil, muito acolhedora. Então, por isso que eu insisti tanto para o Julián estar aqui com a gente, tá certo? O Julián já esteve no Unival e fez uma apresentação discutindo essa questão da mudança do clima, dos arranjos internacionais para a mudança do clima, que é, dentro do cenário atual, o que temos mais avançado no sentido de um direito planetário do ambiente, de bens comuns da humanidade. com todas as deficiências, com todas as dificuldades desse arranjo jurídico, né? Que é o Acordo de Paris e as normas que fazem relação com esse Acordo de Paris. Não é o mundo ideal, mas é o que temos para hoje. Até, eu queria também registrar aqui a presença dos nossos alunos do doutorado. Até pouco tempo a gente continuou a nossa aula, a gente estava justamente discutindo isso. Primeiro, entender o nosso mundo, os seus aspectos sociais, econômicos, entender a globalização, a dinâmica desse capitalismo que a gente está vivendo agora, tão consumista, produtivista, integrado, tão que se produz, não existe um único país, está todo mundo interdependente. E aí, esse capitalismo tem levado a gente a um certo risco de colapso. A pergunta que fica é se é possível, de alguma forma, regular o capitalismo, de forma que ele seja, sim, mais sustentável, né? É possível uma vida sustentável, equilibrada, né? No sistema integrado, globalizado, capitalista? Então, tentando ser otimista, né? Se sim, se isso é possível, o que o direito, qual é o papel do direito da regulação jurídica nesse sistema? Quais as condições que a gente tem de fazer uma regulação jurídica desses bens planetários? Uma vez que o direito ainda é muito amarrado à dimensão estatal, né? Essa dinâmica de estados soberanos. Então, como resolver um problema novo com instrumentos antigos, né? Isso é o que o Einstein falava lá de estupidez, né? A estupidez é você achar que vai resolver um problema novo da mesma forma que você sempre fez, os antigos. Não vai rolar. Então, a gente precisa pensar arranjos novos, né? Então, a ideia era realmente ter aqui um professor francês com uma visão mais ampla possível. Ele tem um lugar de fala, né? Que é um francês, que vê o mundo a partir da realidade francesa, apesar de viajar o mundo todo. E a gente já tem aqui no nosso curso falado de outras ideias, de outras propostas, né? Um direito no neoconstitucionalismo latino-americano, dessas experiências aí de comércio justo dentro das sociedades industrializadas, consumistas, né? É possível ter comércio justo. Nós temos aí a experiência da Nova Zelândia lá, inspirada pelos seus povos tradicionais, com essa ideia de um direito ecológico, né? Um estado de direito ecológico, ir além do antropocentrismo, né? Pensar no direito da natureza, né? Então, são várias propostas para um direito ambiental. O que a gente tem hoje com o Acordo de Paris, ele não é exatamente esse direito ecológico, o direito da natureza. Ainda está dentro de uma visão antropocêntrica, mas é o que, pragmaticamente falando, dentro da visão antropocêntrica, o que nós temos aí de mais avançado do que é possível fazer, né? Então, a gente poderia fazer um monte de críticas aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, dos ODS, ao Acordo de Paris, aos avanços aí de acordos internacionais de biodiversidade, mas a gente tem que saber que isso é o ambiente dos estados, da ONU. E para esses acordos avançarem, tem muita diplomacia, os estados cedem, né? Os juristas cedem no que seria o ideal para poder ter alguma coisa concreta. E isso é muito angustiante, porque nós estamos com uma crise. E essa crise civilizatória, por isso que é o termo aqui, o nosso bate-papo, ela tem dois grandes ícones. Um é a questão climática, que para mim ainda continua sendo o tema mais assustador, a médio e longo prazo. E o outro é essa questão agora de pandemia de saúde, em que o coronavírus, a Covid-19, é só mais um. Então, a meu ver, o Covid não é o problema, ele é uma consequência de um desarranjo civilizatório, e que mostra que a gente precisa começar a prestar mais atenção também nessa questão da saúde coletiva global. Não é um vírus chinês, não é um problema isolado. Esse é o problema do planeta. Então, a gente tem uma solução planetária, ou a gente vai ficar tendo cada vez mais que fazer esses esforços gigantescos, do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, do ponto de vista sanitário, risco de perder vidas, desastre econômico. Então, tudo isso mostra a urgência de ter um novo direito para o século XXI. Então, o que a gente está vendo? Será que a gente vai ver esse novo direito sendo construído? Ou a gente só vai ver reações ao Covid? E depois vamos continuar seguindo o mesmo caminho que a gente sempre seguia. A mesma coisa da mudança do clima. Será que a gente realmente vai mudar a rota da civilização para uma vida planetária melhor? Ou a gente vai estar sempre correndo atrás de soluções imediatas, desesperadas para problemas que a gente causou, que a nossa civilização causou, como um todo? Então, vai ser um pouco o que me angustia. A ideia dessa nossa live, desse webinar hoje, é para discutir isso com um visitante ilustre. O Julián Prier, ele segue a dinastia da família Prier, de pessoas viviantes. Eu diria que isso mantém o nível, porque a gente sabe que o pai do Julián é um dos maiores juristas na área do direito ambiental no mundo, o professor Michel Prier. E eu diria que o Julián Prier atualiza o conhecimento do pai para o século XXI. Então, é muito bom poder te ouvir, Julián. Muito bom estar aqui com você. Eu já fiz essa apresentação falando um pouco e contestou. Eu acho que você me entendeu, não é? Sim, sim, sim. D'accordo. Então, eu vou passar a palavra de Terran na palavra lá para a apresentação. Ok, muito obrigado. Peut-être que il faut faire um petit rappel sur o contexto de la COVID-19, puisque dans nosso sujeito, on va aborder à la fois o contexto do climat e o contexto do COVID-19. Tá, ele está dizendo que nós temos que fazer uma pequena contextualização. Por que que nós estamos falando dessa COP25? E qual a relação da COP25 com o COVID-19? A COP25, para quem não sabe, é uma conferência das partes, é a 25ª conferência das partes daquele acordo sobre a mudança do clima lá na Rio 92. Julián. Então, ele está dizendo que pela primeira vez, desde que foi feita a Convenção da Mudança do Clima, a COP, essa conferência das partes, ela deveria acontecer na América do Sul. Seria um evento histórico, primeira vez na América do Sul. E, em particular, o Chile, bien sûr, que havia previsto acolher essa COP após o refus do Brésil. E seria no Chile que se ofereceu para acolher essa conferência depois da recusa do Brasil. Pois, em verdade, o Brésil s'était desmarqué justo após a eleição do seu presidente por o refus de acolher o que foi dizer esse fórum turístico. Para reprendre um pouco os palavras que foram disseram a esse momento-lá. Então, ele está dizendo que o Brasil destacou-se porque ele recusou receber esse grande evento com o nosso presidente, dizendo que isso seria só um evento turístico e que o Brasil não dava grande importância para essa questão climática. E, você sabe, sem dúvida, o Chile a finalmente dû declinar a organização da COP 25. vocês sabem que o Chile teve que declinar também, recusar, declinar, não recusar, mas declinar a organização da COP 25, por causa, eu vou te adiantar, por causa das manifestações todas aquelas que teve lá no Chile, aí por questões de segurança, de organização, não foi feita. Então, finalmente, ela teve prevista em Madrid, na Europa, voltou para a Europa ao invés de ser na América do Sul. E, ao mesmo tempo, o contexto de essa COP 25 foi particular porque o presidente Trump, o presidente americano, a envoyer essa letra, a envoyer essa letra no 4 de novembro de 2019, en demandant expressamente la sortie de, la sortie de l'accord de Paris. Então, essa COP foi também marcada porque o Trump, poucos dias antes da COP, né, em Madrid, mandou uma carta dizendo, pedindo, declarando a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. C'est ça? Sortir dos Estados Unidos de l'accord de Paris? C'est ça, absolument. Si, si, si. Donc, ça veut dire que, au moment de cette COP 25, vous voyez, le multipartéralisme était déjà mal en point. Donc, elle est dizendo que, au moment de cette conference de parties, le multilateralisme já andait mal. Le Brésil n'a quitté recebe, os Estados Unidos pedirent pour sortir. Donc, la question qui est importante, qui convient de se poser, c'est, est-ce que le climat peut rassembler les peuples? C'est une question qui est polémique, né, que est, sera que le climat ainda peut réunir os Estados et les peuples? Sera que il est encore avec cette force? Alors, en effet, sur le bilan de la COP 25, il a, il a, finalement, été très critique, Donc, la avaliação final de la COP 25 a été très critique. Peut-être que nous pouvons mettre la slide d'après, Ricardo. Si tu vieses de dire deux trois frases, j'ai dit. Voilà. Donc, en effet, on va essayer de mettre en avant un certain nombre de points ici. D'abord, on a eu, vous voyez, un rapport spécifique du PNUD. Un rapport spécifique du PNUD, le PNUD, c'est le Programme des Nations Unies pour le développement de novembre 2019, donc juste avant la COP 25. nous allons essayer de faire un apprenant de informations au sens de une nouvelle gouvernance globale. Imediatamente, nous avons un relatore du PNUD, qui est le Programme des Nations Unies pour le développement, le 26 novembre 2019. Et c'est important de le mentionner ce rapport parce que c'est la première fois qu'un organisme international fait un rapport sur le climat hormis le GIEC. Hormis le GIEC. Donc, il est dit qu'il est important que c'est avant la COP, Julien? Oui, juste avant. bien avant de la COP, le PNUD, c'est important de destacar ça, parce que c'est la première fois que le organisme international fait un relatore sur la question climatique sans être le GIEC. Le GIEC est un groupe de experts de pesquisadores, comme on le appelle en portugais le IPCC, le Panel Internation de la Médance du Climat, International Panel of Climate Change. Donc, além du IPCC, c'est la première fois que un autre organisme fait un relatore. C'est marrant. Et en principe, c'est en effet l'IPCC qui, tous les cinq ans, fait des rapports par rapport à la question climatique. Donc, il est dit que c'est le IPCC qui, chaque cinq ans, fait tous les relatore en relation à la change climatique. Et donc, dans ce rapport du PNUD de novembre 2019, il est dit clairement que les dix dernières années, c'est-à-dire entre 2009 et 2019, ont été les années, les pires en matière climatique. les pires qui explosent et qui ne font coagmenter. Donc, de un l'autre côté, vous avez les États qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, qui n'arrivent pas à coopérer. Il est dit que la difficulté, ce qui est le plus est-à-dire, c'est que, d'un l'autre, vous avez les gaz de effet de l'étude qui ne font que augmenter, et, de l'autre, les États qui ne font coopérer. ce qui est sorti de cette COP25 de Madrid, c'est que, une fois de plus, les États ont été un fichu de se mettre d'accord. Donc, ce qui est le résultat de cette COP25 de Madrid c'est que, mais une fois, les États n'arrivent pas de se mettre suffisamment d'accord. C'est-à-dire que, théoriquement, à cette COP25, il fallait mettre en place ce qu'on appelle le «roule book », c'est-à-dire mettre en œuvre l'accord de Paris concrètement. Et donc, ce cahier des charges, l'application de l'accord de Paris, la mise en œuvre, n'a pas pu être faite. Donc, c'est compliqué parce qu'il y a l'application à mettre en pratique le Acord de Paris n'a pas pu être faite. Parce qu'en effet, les États n'arrivent pas à se mettre d'accord sur au moins deux points. Parce qu'en fait, les États ne peuvent se mettre d'accord en relation à, au moins, deux points. Et ces deux points sont rassemblés dans l'article 6 de l'accord de Paris. Le premier point, c'est la question des pertes et préjudices. c'est-à-dire pertes et préjudices, c'est ce qu'on appelle l'équité climatique, c'est-à-dire être en capacité de faire payer les pays riches responsables de la hausse du réchauffement climatique par rapport aux pays du Sud qui ne sont pas responsables mais qui le subissent. C'est finalement la mise en œuvre du principe pollueur-payeur. C'est, en fait, à mettre en pratique ce principe pollueur-pagateur. Donc, comment les pays riches condensent les pays pauvres ? Schematiquement, c'est un peu ça. Donc, en résumé, c'est comment que les pays riches indenisent les pays pauvres ? Et le deuxième point qui pose problème, c'est la question des nouvelles règles pour le marché ? Et le deuxième point qui pose problème est la question des nouvelles règles pour le marché. Avec notamment la taxe carbone à l'échelle mondiale. Avec un détaque spécial pour la taxe carbone à l'échelle mondiale. Est-ce qu'il faut, en effet, taxer les flux internationaux qui sont émetteurs de gaz à effet de serre ? Est-ce qu'il faut de fait taxer les fluxes internacionaux émisseurs de gaz à effet ? Et là, en effet, il faut souligner l'action du président brésilien qui, en effet, a tout fait pour que ce accord ne se fasse pas sur cette question du le marché du carbone. Et là, il faut détaquer la action du gouvernement brésilien dans le sens de déficulter au maximum que ce accord ne s'avance en relation à la taxe du marché du carbone. C'est-à-dire que le président brésilien estime que c'est un jeu de dupe ce marché de carbone. C'est-à-dire que le président brésilien pense que c'est un jeu de dupe ? Un jeu de dupe ça veut dire que c'est hypocrite. Que c'est très hypocrite. Le président brésilien achava que c'était une hypocrite, un nonsense, cette idée de taxe du marché. Et globalement, il a réussi à amener avec lui, à convaincre l'Amérique du Sud et, évidemment, l'administration Trump. Donc, il a réussi se faire accompagner avec cette ideologie, avec cette vision, l'Amérique du Sud et, évidemment, aussi l'administration Trump. Et comme, en effet, les États ne arrivent pas à se mettre d'accord au moment de ces COP, par rapport à ces COP, n'est-ce pas ? comme, en vérité, les États ne peuvent y arriver à un accord dans ce moment de la COP ? On finit par dire que ça ne sert à rien. On finit par dire que ces COP sont inutiles. Tout les COP ? C'est-à-dire qu'à la COP25, on a encore vu la société civile faire beaucoup de manifestations, mais elle n'a pas du tout été écoutée par les chefs d'État et de gouvernement. Et nous avons vu aussi qu'à la COP25, la société civile fait beaucoup de manifestations, mais elle n'a pas de forme écoutées par les gouvernements, par les États. Et ce qu'on reproche également à ces COP c'est de souvent renvoyer la société civile loin du lieu de négociation. Et aussi, ce qu'on peut y croire dans ces COP c'est que, en général, ils envient la société civile, les organisations de la société civile en lieux longes, distantes des lieux de négociation de la conférence. C'est ça. Ce phénomène avait commencé à Rio en 1992 où les négociations et les ONG société civile étaient à des endroits très différents et très éloignés. Ils faisaient ça justement à Rio 92 aussi. La société civile était envoyée pour les lieux assez distants, né, donc en effet, on peut dire à la fois que la coopération entre les États est défaillante. Donc, en effet, en effet, on peut dire au même temps que la coopération des États était faille. Alors que le propre du droit international de l'environnement c'est de la renforcer, cette coopération. et en même temps, on peut dire, pour avoir toutes ces critiques sur le système des COPs. Et au même temps, on peut dire aussi, une critique pour tous ces systèmes des COPs, que ça reste, malgré tout, une caisse de résonance inégalable. Et pourquoi c'est une caisse de résonance inégalable ? Parce que c'est le seul moment, finalement, où les États arrivent à se mettre autour d'une table, à se parler, à discuter par rapport à des questions fondamentales qui ont du réel de l'environnement. Donc, pourquoi elle est cette caisse de résonance ? Parce que c'est le seul moment où les États se sentent autour d'une table pour parler, pour dialoguer, pour négocier des questions fondamentales pour le milieu du planète. En même temps, on peut dire que les COPs révèlent les failles du système onusien ? Au même temps, on peut dire aussi que les COPs révèlent les failles du système onusien, du système de l'ONU. qui est évidemment de moins en moins démocratique, qui est cada vez moins démocratique, parce que c'est quand même un petit peu le conseil de sécurité qui fait la pluie et le beau temps. Parce que tous nous savons que, au fond, c'est toujours le conseil de sécurité qui fait la dernière parole. Malgré tout, il y a eu un certain nombre d'initiatives intéressantes. Apesar de tout, nous avons un certain nombre d'initiatives intéressantes. Donc, à la suite de la COP25, bien sûr. Na sequência de la COP25. Vous avez d'abord ce qui s'appelle la High Ambition Coalition. vous avez d'abord ce qu'ils qui s'appelle de High Ambition Coalition, qui est une coalition de alta ambiance. de la COP25, ce qui est intéressant à travers cette association d'État, c'est qu'on a 80 États, on a 80 États, ce n'est jamais arrivé encore aujourd'hui. qui s'associent pour aller dans le même sens, c'est-à-dire pour aller dans le sens de la baisse des émissions de gaz à effet de serre pour aller dans le sens de la lutte contre le changement climatique, donc pour coopérer, si vous voulez. Donc, apesar de toutes les difficultés des COP25, etc., que il était comentando, elle ainda est une caisse de résonance incomparable, qui se joint tous les États. Et, d'une dernière COP25, surgit cette coalition avec 80 États, qui n'est pas une époque, c'est la première fois, et qui ont un compromis de baisser les émissions de carbone et de coopérer. Et parmi les membres de cette coopération, on trouve en particulier le Chili et le Costa Rica. Entre les membres de cette coopération, il y a particulièrement le Chili et la Costa Rica. Donc, vous voyez, il y a quand même de bonnes nouvelles derrière cette question climatique. Vous voyez, vous voyez, apesar de tout, nous avons aussi bonnes notations dans ce sujet de la mudança climatique. Maintenant, mes bons à bout, ces 80 États, évidemment, ne représentent que 10% des émissions totales mondiales. Combien pour cent? 10. Et là, le problème est que ces 80 États représentent sont seulement 10% des émissions totales globales. Donc, ça veut dire que les principes responsables du réchauffement climatique, eh bien, ils participent à cette coopération. donc, la vérité, c'est un problème, parce que les grands émissions, les grands responsables pour la changement climatique ne participent de cette grande coopération de 80 États. Et l'autre bonne nouvelle, l'autre bonne nouvelle que nous avons dit, c'est la création, juste après la COP25, du fameux Green Deal de l'Union Européenne. Et là aussi, l'Union Européenne s'est engagée à travers ce Green Deal à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Donc, c'est ça, à travers ce Green Deal, que est un peu une retournée du Roosevelt, comme est le nom, du New Deal, la idée, maintenant, l'Union Européenne est faire ce Green Deal et ils ont un compromis de neutraliser les émissions de carbone de là-dessus jusqu'à 2050. Et donc, évidemment, par rapport à ce mouvement qui s'est créé juste après la COP25, manque de bol et il y a eu la COVID tout de suite après. Donc, justement, après ce casement, après tout ce, ces esforces, nous avons un coup qui est la COVID-19 , c'est-à-dire qu'on a vu au sein de l'Union Européenne les États qui se déchirent pour savoir comment il faut gérer la pré-COVID. Les États qui se déchirent, qui se bagarrent, pour voir ce qu'il faut faire après la COVID-19, pour reconstruire. aujourd'hui, nous avons un scénario dans la Union Européenne, où les États se disputent, se déchirent, pour savoir comment ils vont se comportent dans ce scénario pós-COVID. Et chaque État, évidemment, veut avoir plus d'argent que le voisin. Et chaque État, évidemment, veut avoir plus d'argent que le voisin. Donc, ce que j'ai envie de mettre en avant ici, c'est, évidemment, la question de la gestion des crises. Donc, ce que j'ai voulu discuter avec vous aujourd'hui, c'est justement cette question de gestion des crises. Puisque, finalement, on a, en même temps, une crise climatique majeure, une crise écologique donc majeure et une crise sanitaire majeure. Donc, ça, c'est parce que notre défi est que nous avons au même temps une crise climatique et écologique gigante et une crise sanitaire également gigante. Et donc, la question qui se pose d'un point de vue juridique, notamment, c'est comment anticiper ces crises par le droit et comment être résilient. Donc, la question que se pose especialmente par le droit, dans le cadre du droit, c'est comment anticiper, prévenir ces crises et comment être résilient. Et donc, par rapport à la question humanova, gouvernance globale, évidemment, que ça doit passer par une gestion de crise commune, travailler à la gestion des crises communes avec tous les États, ensemble. Donc, évidemment, quand nous parlons de une gouvernance de la sustentabilité globale, une question première est comment faire pour la gestion de crises communes, né, et on voit en effet que sur l'anticipation, les États ne sont pas capables. Et donc, aujourd'hui, la question fondamentale c'est celle de la résilience. de la résilience. Donc, la résilience c'est évidemment la capacité avec les États à prendre en compte les solutions, donc les solutions climatiques, les solutions sanitaires, voilà, comment intégrer ça dans son fonctionnement interne. et la résilience c'est justement la capacité des États d'intégrer les solutions de adaptação pour la question climatique, la question sanitaire et dans son droit interne. Et donc, est-ce que, en effet, cette question-là ce n'est pas un nouvel enjeu pour les États et pour le droit, un défi du droit, la complexité et la résilience? Ce n'est pas un nouvel enjeu? Est-ce que ce n'est pas un nouvel enjeu, un nouveau défi pour les États? Ah oui, c'est un nouvel défi. Est-ce que ce n'est pas que ces questions toutes de résilience ne seraient donc un nouveau défi pour les États? Et donc, vous voyez, par rapport à ce nouvel enjeu, à cette question, j'aurais envie d'être entre l'espérance et les désespérance. Donc, en relation à ça, nous sommes entre la esperance et le désespérance, ce nouveau défi de résilience et tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des éléments d'espoir, et les États nous donnent des éléments d'espoir, et les États nous donnent également des éléments de désespoir. Il dit que les États aujourd'hui nous donnent éléments d'espérance et aussi nous donnent éléments de désespoir. Alors, vu qu'évidemment, on parle de droit, l'élément d'espoir au niveau juridique, c'est cette décision du Conseil constitutionnel de 2019. Donc, il dit, comme on parle de droit, un élément d'espoir est la décision du Conseil constitutionnel français de 2019. Ou, pour la première fois, le juge constitutionnel français a favorisé le droit à la santé et le droit de l'environnement par rapport au droit du commerce. En effet, par rapport à cette liberté du commerce, il s'agissait pour les industriels de pouvoir vendre des produits chimiques très dangereux, très nocifs, parce qu'ils avaient été classés comme très dangereux par l'Organisation Mondiale de la Santé. Ils avaient été classés comme quoi, Julien? Par l'Organisation Mondiale de la Santé comme très dangereux ces produits chimiques. Donc, ce qu'il dit c'est que le argument est que limitait le droit de vendre de produits quimiques par des empresaires qui ont été classifiés par la Organisation Mondiale de la Saude comme beaucoup perigéux. Le Conseil Constitucional a dit qu'il y a un lien entre produits chimiques, environnement et santé, et je favorise l'environnement et la santé au détriment de la liberté du commerce et de l'industrie. Donc, le Conseil Constitucional dit que, oui, il y a une relation entre produits quimiques très危機 et qu'il y a relation avec la question ambientale et de la santé et que, je privilégie la question ambientale et de la santé en détriment de la liberté empresarial et du commerce et de la industrie quimique. Ça veut dire que si le juge s'approprie les concepts du droit de l'environnement, ça peut aboutir à renforcer l'efectivité du droit de l'environnement. Il dit qu'il y a d'avoir d'espérance parce que si le juge constitucional s'approprie du droit ambiental dans ses décisions, il y a de la possibilité de l'efectivité de ce droit ambiental mais complexe. L'autre lueur d'espoir que je vois dans la crise actuelle, dans la crise écologique et sanitaire actuelle, c'est ce que Edgar Morin appelle la reliance. Et je sais que Ricardo est sensible à Edgar Morin, donc je cite Edgar Morin, la reliance. La reliance entre les états. Reliance, c'est quoi? La reliance entre les individus et les états, c'est-à-dire de nouvelles solidarités entre les individus et les états, pour arriver à faire des choses dans le sens du développement durable. les états. Donc, ce qu'il dit est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, micro-expériences, au niveau local, qui sont résilients et qui prouvent, qui montrent que c'est efficace localement. Ce sont exemples de micro-expériences au niveau local, qui montrent que c'est possible d'appliquer tous ces nouveaux valeurs au niveau local. Et en même temps, en France, pendant la crise sanitaire actuelle? Et au même temps, en France, durant cette crise sanitaire, la crise sanitaire, puisque vous savez, on est resté confinés, pendant pratiquement deux mois, jusqu'à hier. Donc, comme vous savez, nous avons confinés pour pratiquement deux mois, jusqu'à ontem. Et les citoyens français, les citoyens français se sont aperçus que de moins consommer, ça permettait quand même de bien vivre. Donc, les citoyens français pouvaient percevoir que consommer menos aussi signifiquent bien vivre, que c'est possible vivre bien, même non consommer beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut vivre plus simplement, en consommant moins, et les gens se sont rendu compte que la nature quelque part revenait, réapparaissait dans les villes, etc., des animaux revenaient parce qu'il y avait plus personne. qui est-à-dire qui est-à-dire que les citoyens français se sont rendu compte que c'est possible de vivre bien et consommer moins, et que la vie est-à-dire de façon plus forte dans les villes, les animaux, des animaux, il y avait plus de dinamisme écolégique pour cause de cette limitation des activités. Donc ça, ce sont des signes d'espoir importants. En même temps, évidemment, il y a de grands signes de désespoir. Et au même temps, aussi, il y a de grands signes de désespoir. Alors, d'abord, pour le climat, évidemment, à cause de la crise de la terre, on a annulé la future COP26. Donc, en relation au climat, primeiramente, et après nous allons parler de la COVID, mais en relation au climat, nous annulons la COP26. C'est-à-dire qu'elle devait avoir lieu à Glasgow en décembre 2020 et elle aura lieu au mieux en décembre 2021. Quer dire qu'elle va à acontecer en Glasgow, na Escôcia, en décembre de ce année, qu'elle va à acontecer au maximum en décembre de l'année que vient. En décembre du année que vient. Donc, ça veut dire qu'on va encore perdre au moins une année dans les négociations et dans la mise en oeuvre de l'accord de Paris. Donc, ça veut dire qu'on va perdre au moins mais un an na négociation et na implementation du accord de Paris. En même temps, d'un point de vue juridique, on vit une véritable régression de l'environnement aujourd'hui. Je vais prendre un seul exemple. Il s'agit du décret du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation qui est donné au préfet. Je vais prendre en une escale de territoire du município local. Et dans ce décret, eh bien, en effet, on laisse la possibilité au préfet de renoncer à toute la réglementation en matière environnementale et d'urbanisme. Donc, ce décret permet au préfet renoncer à toute matéria de régulation en matière de direito ambiental et d'urbanisme. C'est-à-dire que pour pouvoir favoriser le redémarrage économique de la France, qu'est-à-dire que pour pouvoir favoriser la retomada économique de la France, eh bien, on est prêt à renoncer à tous les progrès en matière d'urbanisme, en matière d'environnement et en matière sociale. de la France, on est pronts à renoncer aux avanços en matière de droit urbaniste, de droit ambiental, de droit social. Et donc, qu'est-ce qui nous dit que une fois que la crise sanitaire sera achevée, eh bien, l'État ne va pas continuer dans cette regression environnementale. d'autant plus que depuis un mois, il y a un véritable travail de lobbying de la part de l'association qui représente les entreprises de la crise française pour, justement, ne plus appliquer la réglementation environnementale. Donc, simultanément, en parallèle à ça, il y a un lobby très fort du groupe qui représente les entreprises franceses en ce sens de ne plus appliquer les normes ambientales obligatoirement pour les entreprises. De, aussi, retirer cette obligatoire d'être en France. Et donc, la cerise sur le gâteau, comme on dit en France, c'est que notre ministère de l'environnement, de l'écologie, a de moins en moins de moyens, moyens humains et moyens financiers, et ce, depuis une grosse dizaine d'années. C'est difficile d'avancer et d'améliorer la qualité de l'environnement si il y a des politiques publiques regressives. Donc, il y a difficile de faire avancer la politique ambientale et de améliorer la qualité de la vie, si nous avons des ressources regressives. Et donc, on va quand même donner des lueurs d'espoir, quand même. Il faut bien rester optimiste. Mais nous allons ainsi même essayer de donner motivos d'espérance, parce que nous devons nous maintenir optimistes. Et donc, comment, en effet, on pourrait fonder un monde nouveau? En effet, comment nous pouvons fondre, créer un monde nouveau? En prenant en compte les crises actuelles et futures et à venir, qui vont être, sans doute, de plus en plus nombreuses. en compte les crises actuelles et futures, qui seront encore plus numerées. Imaginez-vous que je vais faire bien les propositions de notre ancien ministre de l'Environnement. Imaginez-vous que je vais faire une ligation entre les propositions du notre ancien ministre du Meio-Ambient. Que vous connaissez peut-être, un certain Nicolas Hulot. un journaliste très engagé dans la cause environnementale très longue date. Un journaliste qui a été très engagé dans la cause ambientale durant un certain période. Une espèce d'André Trigueiro francès. Qui est resté ministre de l'Environnement du président Macron pendant 18 mois. Qui est ministre de l'Environnement au président Macron pendant 18 mois. Et donc, il vient de publier dans le journal Le Monde 7 qui me semble très importante et intéressante. Et là, vous voyez que je détaquais 7 destes propositions qui me semblent très importants et intéressantes. Le premier point, la première proposition, c'est le temps qui est venu de transcender la peur en espoir. Comment, en effet, on transforme la peur en espoir. La première proposition que l'on destacait est que le temps arrivait de transcender le peur en esperance. Comment on transforme le peur en esperance ? On a peur de ne plus pouvoir sortir chez soi sans devoir porter un masque. On a peur des futures crises sanitaires. On a peur pour nos enfants, tout simplement. Nous avons peur de sortir de casa sans la masque. Nous avons peur de la crise climatique. Nous avons peur pour nos enfants, simplement. Et donc, comment faire de cette peur un véritable espoir d'un monde de ne plus pouvoir de ne plus pouvoir comment faire d'un monde une vraie espérance ? La deuxième proposition que j'ai retenue de M. Hulot c'est celle qui consiste à dire qu'il est temps de dresser un horizon commun pour les peuples. Donc, une autre proposition que j'ai retenue et que j'ai destacé est celle qui a l'heure de dessiner, de colocar, d'élaborer un horizonte commun. Et pourquoi les biens publics mondiaux, et pourquoi les biens communs, tels que l'atmosphère, les mers, les océans, la terre, ne pourraient pas faire partie de cet horizon commun ? Et pourquoi les biens communs mondiaux, les biens publics du planète, de l'humanité, comme l'atmosphère, les océans, le climat, ne pourraient pas faire partie d'un horizon commun ? Pourquoi on ne pourrait pas considérer, justement, à partir de ces biens communs, un nouveau projet de société, un nouveau projet de société commun pour tout le monde ? L'autre proposition, c'est celle qui appelle à une forme de sagesse, que l'homme n'a toujours pas. a autre proposition, c'est celle qui qui s'appelle pour une espèce de sabedurie, de une sabedurie que l'homme n'a encore n'a encore n'a encore n'a encore n'a encore n'a encore finalement, la sagesse qui consiste à entendre la jeunesse et entendre les cris et les espoirs de tous les jeunes. qui sont souvent mieux armés que nous, mieux armés intellectuellement que nous pour comprendre tous les enjeux actuels et futurs. ces jeunes, cette juventude qui, souvent, est beaucoup plus armée, intellectuellement et préparée pour comprendre les défis de notre génération, du futur. Et comment, en même temps, on peut encore apprendre de nos anciens ? Et au même temps, comment, 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 apprendre avec les plus jeunes, avec les anciens ? Donc, écouter les jeunes et apprendre avec les anciens. Les anciens. Les anciens qui ont plus d'expérience que nous, qui ont vécu plus longtemps que nous, qui ont vécu peut-être des guerres, qui ont vécu des révolutions, qui ont vécu des crises militaires. Voilà. Donc, ils ont sûrement des choses à nous dire. que les anciens vivent plus que nous, qu'ils vivent peut-être guerres, crises militaires, crises sanitaires. Donc, ils ont plus que nous pour dire. Ils ont des expériences. C'est intéressant cette proposition, cette troisième proposition. Et donc, finalement, est-ce que la crise actuelle n'est pas le moment de mettre en œuvre une intelligence collective ? dans ce sens, est-ce que la crise actuelle n'est-ce pas le moment de mettre en pratique une intelligence collective ? Une intelligence sociale, une intelligence environnementale, une intelligence économique, comment rebâtir économiquement un monde exsangue, avec d'autres règles ? Par exemple. une intelligence sociale, une intelligence ecológique, une intelligence économique, comment construire, reconstruire le monde avec une autre intelligence économique, avec d'autres règles ? De la même manière, une autre proposition évoquée par Nicolas Hulot, c'est, en effet, comment fonder une nouvelle mondialisation qui partage, qui coopère, notamment entre les États, les individus, et qui donne, qui est capable de donner à ceux qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire une mondialisation moins violente, moins inégalitaire, moins brutale et plus solidaire, pour le coup. C'est-à-dire une mondialisation moins violente, plus solidarie, plus humanitaire, non ? Dans cette proposition d'un monde nouveau, on peut également proposer, demander, eh bien, que finalement, il est temps d'accepter et d'admettre la complexité. Et là, dans cette même tournée, une autre proposition est le temps d'admettre la complexité. Donc, la complexité des enjeux, la complexité des problèmes, la complexité, évidemment, des solutions, également, parfois. Donc, la complexité des défis, la complexité des problèmes et aussi la complexité des solutions. Et enfin, permettez-moi de finir par la dernière proposition de Nicolas Hulot, que je trouve formidable. Permettez-moi terminer avec la dernière exposition, la dernière proposition de Nicolas Hulot, que je trouve formidable. est-ce qu'il ne serait pas temps de créer un lobby des consciences? Comment élever nos consciences et comment faire en sorte que ces consciences deviennent une véritable force face au gouvernement? Donc, será que n'est-ce pas de créer un lobby de consciences? Né? Será que n'est-ce pas de que ces consciences possam faire realmente pression sur les gouvernements? J'ai été très bavard ce soir, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Muito obrigado. Sanuki te remercions, Julien. Ele disse que foi muito falador esta noite e agradece a todos por ouvi-lo. Então, eu já agradeci a ele, disse que ele que foi nós que lhe agradecemos. queria registrar aqui a presença dos colegas, dos professores aqui com a gente, o Gilson e o Lito. Muito obrigado, queridos colegas, amigos. Eu acho que o Julien fez, ele já fez outras apresentações mais técnicas e dessa vez foi uma grande provocação, uma grande provocação colocando os dois lados. Nós temos motivos para ficarmos deprimidos e nós temos motivos para ficarmos otimistas. É uma escolha. E achei muito legal também trazer o Nicolau Loh essas dez propostas, eu não conhecia isso. Então, está na mesa, Julien, temos de tudo. Então, imediatamente eu queria saber se a nossa assistência aqui, você teria alguma colocação, alguma... Achei muito interessante a forma que lhe é a crise do clima e a crise sem ser crise. É uma única crise. Não existe a crise do clima ou a crise do Covid, é uma única crise. Então, nós precisamos entender isso, senão a gente continua pensando compartimentadamente. Ah, eu sou especialista disso, eu sou especialista daquilo outro. e o direito é muito bom em fazer isso, em separar questões. Então, eu queria ouvir aí a nossa assistência, se tem dúvidas, sugestões, para a gente debater um pouquinho. Pode ser? Eu passo a palavra ao nosso público, aos nossos ouvintes. Vamos lá, galera. Vai, Reni. Como é que funciona aqui? Mando o Reni das... Pode falar, Reni. Reni. O Felipe vai ter que fazer uma pergunta, Felipe. Dá 100 propostas colocadas pelos outros professores francês, qual palestrante reputa a mais importante? Ah, tá. D'entre les 100 propositions faites lá para Nicolás ou Lourdes. Qual tu pensais a la plus importante? La plus importante par rapport a quoi? Est-ce que c'est la plus importante par rapport à la environnement? É mais importante em relação a que, Reni? A governança, essa coisa institucional ou o meio ambiente, né? É interessante, assim, que nós temos, assim, visões, né? Dentro dos ODS, tem o ODS lá muito voltado para a questão institucional e tal, né? Governança, governança, Julien, la plus importante par rapport à la gouvernance? Ah, ben, si c'est la plus importante par rapport à la gouvernance, c'est qu'on ait une mondialisation, en effet, plus équitable, qui permet une meilleure coopération entre les États. Soyez optimistes, à ce niveau-là, soyez optimistes. Mais on sait très bien, Ricardo, que ça passe aussi par un autre système économique, tout ça, bien évidemment. Tá, ele tá dizendo que em relação à governança, a mais importante é essa que permite a cooperação entre os États. Eu não lembro agora que número que era, que ele numerou o CSL lá de cooperação entre os États, mas aí o Julien fala que também para a gente não ter ilusões em relação à geopolítica, né? Dos Estados, a questão da soberania, etc. Não sei se foi bem compreendida. Tu pourrais parler un petit peu lá sur ces efforts lá de governança, lá, Julien? Alors, ce qui est très révélateur en ce moment, c'est que il y a certaines institutions internationales qui sont évidemment montrées du doigt. Évidemment, le doigt? Qui sont montrées du doigt. Montrées? Oui, qui sont dénoncées. On dit qu'elles ne fonctionnent pas de manière démocratique. Tu as des organisations internationales qui ne fonctionnent pas de manière démocratique, c'est ça? Absolument. par exemple, l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé. Il y a une crítique à l'Organisation Mondiale de la Saúde et que existent organisations mondiais, un système de l'ONU que ne sont exactement démocratiques et exemples de bonne gouvernance, que est beaucoup un vitrine, mais que en essence n'est pas. Par exemple, pour l'Organisation Mondiale de la Santé, en 1975, elle a été financée à 80% par les contributions volontaires des États et 20% par les entreprises. En 1975. A Organisation Mondiale de la Santé, elle est discutée maintenant, en 1975, elle a été financée à 80% par contribuctions privées et 20% par les États. 20% par les entreprises privées et 80% par les États. 80% par les États et 20% par les entreprises privées. Cela en 1975. La Organisation Mondiale de la Santé est en 1975. 80% du financement vient des États et 20% par les entreprises privées. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. 20% de financée des États et 80% de l'argent privé. Et aujourd'hui, c'est exactement le contraire. 20% du financement est des États et 80% des entreprises privées de l'OMS, de l'Organisation Mondiale de la Santé de l'Obs. Cela difficulta la bonne gouvernance de la sustentabilité, René. Est-ce que ça ne signifie pas, ce qu'on sait, que notre gouvernance mondiale est défaillante? Non serait-ce un sinal de que notre gouvernance mondiale est défaillante? Puisque ça veut dire, en effet, que ce sont les entreprises privées aujourd'hui qui, finalement, décident à la place des États. Et ça, en fait, ce que nous percebons est que ce sont les entreprises privées aujourd'hui qui décident au lieu des États. Et elles les font avec l'assambole de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. C'est pire? Absolument. Et le plus grand contributeur de l'OMS, le plus grand contributeur de l'OMS, c'est la Fondation Bill Gates. Donc, nous avons discuté ce, cette inversion de valeurs que nous vemos dans les États, qui a aussi acontecée dans la dinamique des organisations internacionais. Le plus contribuant de valeur pour la Organisation Mondiale de la Santé aujourd'hui est la Fondation Bill Gates. A ton avis, Julien, ça c'est bon ou c'est mauvais ? C'est quoi ? C'est fait là ? C'est pas une question d'être bon ou mauvais, c'est simplement, de mon point de vue, c'est une crise, c'est une crise des États en faveur des personnes morales de droit privé. Donc, na verdade, je me demande si c'est bon ou mauvais le fait de ce que c'est Bill Gates, il me dit que ce n'est pas ni bon ni mauvais, que ça montre que c'est une crise de la participation des États dans ces organisations qui sont encore plus deslocant pour les interests privés, de personnes juridiques et de droit privé. On ne peut pas, d'un point de vue démocratique, demander à Bill Gates de faire l'appui et le bouton au niveau de l'OMS. Ça ne va pas. C'est-à-dire que il n'y a pas que nous faisons un point de vue démocratique une demande junto au Bill Gates. Ce n'est pas comme si c'est une privatisation des interests dans les organisations internes. Ça, nous n'avons pas. D'accord. De la même manière, si on prend les 100 entités les plus riches au monde, les 100 entités les plus riches au monde, aujourd'hui, on a plus d'entreprises que d'État. Ça veut dire qu'une entreprise comme Ford, une entreprise américaine comme Ford, est beaucoup plus puissante que un État comme Madagascar ou Nicaragua. É, isso a gente já mais ou menos já tinha essa ideia de que as grandes economias do mundo já não são mais Estados, mas são grandes empresas, né? Das 100 maiores economias do planeta, a maioria já não é Estado, só empresas. Empresas como a Ford são muito mais potentes do que Estados como Madagascar e a Nicaragua, por exemplo. Em demanda, sei que, no fundo, Juliana, tivesse que traduire. Laisse-moi respirer um pouco. Professor, em souvisão. Obrigado. Reni, te remercie por la boa resposta que tu as dêta lá sobre o sujeito da governança e l'étudio ensino, le doutorat. Attends, je vais aqui. Em souvisão, toal, essa pandemia, la pandémie peut donner de bons fruits para uma governança a nível mundial de transnacionalidade dos estados para essa ideia de bem comum. Est-ce que podemos ir para esse esquema a partir da pandemia? Essa é uma questão que eu vou te fazer a segunda. Qual é a efetividade do Green Deal europeu? Você acha, professor Juliana, que você acha que ele poderia prosperar? o que 2050 e não mais 2030 como como os ODD. Est-ce que a gente já fala do ano de buto 2050 ou do ano de 2030, como está escrito lá sobre os ODD? É uma terceira pergunta. Então, a possibilidade de fazer um caminho de transnacionalidade, o Green Deal, e o ano de 2050? Então, sobre a primeira questão, em relação à transnacionalidade, para que isso possa funcionar, devemos inverter o rapport de força atual. Inversar o rapport de força. Nós precisamos trocar, inverter a relação de força, para a gente caminhar, para a gente realmente fazer um pós-Covid no sentido de uma governança da sustentabilidade. Por que é que sempre são poucos indivíduos que vão refletir e tomar decisões para todos os outros? Quer dizer que a democracia é sedutora no âmbito do papel, mas a gente não consegue aplicá-la efetivamente. Notamente por uma razão muito simples, é que o capitalismo econômico e financeiro não é muito democrático, pois é a lei do mais forte que se impõe. Especialmente porque o capitalismo atual financeiro especulativo não é econômico. Nesse cenário, é sempre a lei do mais forte que se impõe. Então, isso dificulta a prática, colocar em prática, de um ambiente democrático global. Então, a mutação tem que passar por um outro modelo econômico. Na segunda pergunta, sobre o Green Deal europeu. Talvez a União Europeia, que é fortemente criticada hoje, talvez ela tenha um bom gol a jogar. Se ela chegar a associar ao seu projeto de Green Deal, a China. Ele está dizendo que a União Europeia, que está sendo muito fortemente criticada nos dias de hoje, ela tem aí uma boa oportunidade de fazer, implementar esse novo Green Deal e sair forte disso tudo, se ela conseguir associar à China. Visão interessante de relações internacionais. Eu nunca tinha pensado nisso. Então, na verdade, a presidente da Comissão Europeia, que foi novamente nomeada na fim de 2019, ela organizou com a China uma reunião no mês de setembro 2020, para tentar incitar a China a ir para o desenvolvimento ecológico, para uma transição energética que faria passar a China ao sul dos Estados Unidos. Então, isso é uma negociação em curso entre a atual presidência da União Europeia, que marcou, que tem feito reuniões, que marcou um encontro de cúpula com a China em setembro desse ano, para tentar forçar a China a aderir a um desenvolvimento, um modelo de desenvolvimento sustentável mais forte, e que colocaria a China realmente além do nível econômico dos Estados Unidos. É isso? Para fazer a China mais grande econômicamente? Sim. Mas, est-ce que o entendimento da Comissão Europeia em favor da China, vai funcionar? Est-ce que a China vai acessar de ir com a União Europeia, de se associar, em quelque sorte, com a União Europeia? A dúvida é se a China vai aceitar se associar nesse sentido aí, de entrar nesse bolo aí do New Green Deal europeu. Est-ce que isso vai marchar na União Europeia propriamente? Você acha que todos os países lá, em União Europeia, eles não têm essa ideia lá do Green Deal ou não? Dizemos que as normas comunitárias vão nesse sentido. Depois, est-ce que a Banco Central Europeia vai financiar isso? Est-ce que os Estados Unidos vão seguir? E é que a China vai se associar com a Europa, enquanto a Europa é mais pro-Estados Unidos. Então, nós temos uma situação aí que é bem geopolítica. As normas da União Europeia apontam para esse caminho do New Deal, mas aí a gente não sabe se o Banco Central Europeu vai financiar isso, se todos os países vão entrar nesse jogo, se a China vai comprar essa ideia. E também nós temos um quarto elemento, que hoje a União Europeia ainda é muito pró-Estados Unidos. Esse ponto aí que foi colocado agora daria uma outra conferência. Isso que foi, acabamos de conversar aqui, respondendo a pergunta do New Green Deal aí, que tem a ver com a questão da governança também. Os novos arranjos geopolíticos planetários. É muito interessante. Na realidade, a União Europeia sempre foi motora na luta contra o rechauffo climático. Depuis Rio 1992, a União Europeia é motora na luta contra o rechauffo climático. Então, esse Green Deal não é novo. É simplesmente uma dinâmica que pode se operar. Está dizendo que a União Europeia sempre foi um motor progressista no sentido de políticas climáticas. Desde a Rio 1992. Então, na verdade, o Green Deal é só mais um nome, é mais uma publicidade. A União Europeia sempre foi pró-política climática. Então, é mais uma jogada de marketing para tentar trazer outros atores aí, para alavancar a ideia. Sauf que, Ricardo, sauf que, desde o Acordo de Paris, desde o Acordo de Paris, há uma regressão ao nível climático. Nós não conseguimos avançar. Então, não tenho muito espoir, finalmente, em relação ao Green Deal. Ele está dizendo que, apesar do histórico da União Europeia ser progressista, depois do Acordo de Paris, há um retrocesso. Então, ele não está mais muito otimista em relação a esse Green Deal. Nós estamos vendo aí um momento de retrocesso em relação a essas conquistas todas. Tem mais uma questão aqui que é de 2050, 2030. E tem outras questões que nós vamos enviar, Julien. Então, 2050, é simplesmente inscrito no Acordo de Paris em dizendo que é a data à partir de qual il faudra chegar à la neutralidade carbônica. Então, finalmente, a União Europeia, ela não faz aplicar a lei. Ela não vai ao lado. Ela não vai chegar em 2040. É o stricto mínimo. Ela aplica o stricto mínimo do Acordo de Paris. Ele está dizendo que o Acordo de Paris, que previu isso, Felipe, em 2050, como uma data para atingir as metas. Diferente dos ODS. Então, na verdade, são dois documentos com metas diferentes. O Acordo de Paris fala em 2050 como data limite para você neutralizar o carbono. E a política da União Europeia, ela trabalha no limite. Ela não pretende ir além. Vamos dizer assim, atingir subjetivos em 2040. Então, está trabalhando para... Aí, até 2050, então, nós vamos chegar certinho em 2050. É o que é um problema. Então, agora, ainda mais aí com esse retrocesso todo. Juliana, já vou te pôr outra questão lá. Jair de Gilson Jacobs, nosso colega. e eu sei de Carlos Marquionat, que é juge ao Tribunal em Santa Catarina. Os dois são juge. A questão de dois, os colegas são juge. Estamos entre, não somos entre, entre choisir entre o desagreável e o desastre. A opinião convencional serve para nos proteger do trabalho de pensamento, do trabalho de pensamento. A opinião convencional. Essa é a citação de uma revista de um período brésiliano que se chama Veja. Esse weekend. Isso significa, no Brésil, nós não fazemos de esforço para pensar. Nós escolhemos entre o desagreável e o desastre. Essa é a primeira reflexão. Não é uma questão, é uma reflexão. É um pouco de tudo no mundo. Eu não digo que é uma exclusividade. É como o Umberto Olco diz que os réseaux sociais têm voz aos estúpidos. Você conhece isso? Absolutamente, absolutamente. Mas, em países como nós, isso é muito evidente. Porque talvez ele seja mais estúpido. Eu não sei. Já mandou. De qualquer forma, ele vai para tudo. A terceira pergunta. Não quero fugir do tema, mas gostaria de ouvir algo sobre a visão do excelente palestrante, excelente, né? Sur a migração internacional e a Covid-19. Que é essa percepção sobre esse sujeito da migração? No promotion de... no perdão das conf Schule deve garantir este mundo doμέ da... Como quer dizer isso? Is Here de ser... Des... Isso! Maioram das bases, sim! Iu Maria da Bolcea de fronteiras. Nós estamos vendo uma augmentation de xenofobia, por exemplo, ou não. E o que poderia esperar depois da pandemia sobre esse assunto, o assunto da migração? Mais de solidariedade, menos de solidariedade, mais de xenofobia, as fronteiras que vão ser... Eu vejo os muros que estão em todo mundo, os muros symbolizados, os muros efetivos, não? É um pouco... Eu te escuto. Disons que é verdade que o Covid-19 met em avant, met em exergue, as faixas dessas migrações internacionais que existem há muito tempo. Por que as faixas? Porque, por exemplo... Ele está dizendo que o Covid evidencia, ele coloca em evidência, as falhas nessas políticas de migrações internacionais que a gente já tem há muito tempo. Fazer. Por exemplo, no nível da União Europeia, não há política comum em termos de migração. Não há política comum. Cada Estado faz o que ele quer. Não há um quadro... Mesmo Schengen? Não, não funciona Schengen. É um passoire. Ele está dizendo que no nível da União Europeia, não tem um acordo comum para o tema da migração. Cada Estado faz a sua política. E no nível internacional, o único quadro jurídico existente é a Convenção de Genebra. E no nível internacional, o único quadro jurídico existente é a Convenção de Genebra. Só que a Convenção de Genebra, ela apreende des migrações liadas à des conflitos armados, à des períodos de guerra, quoi. Então, e no caso da Convenção de Genebra, ela trata da questão da migração associada a conflitos armados, e guerras, e perseguições, né? Or, evidentemente, no caso da Covid-19, não estamos nesse quadro-lá. Não há guerra. O caso da Covid-19 não é... Não se enquadra no Estatuto Internacional dos Refugiados. Não está no caso dos refugiados. Então, será que não seria o momento, justamente, de colocar em avant uma Convenção Internacional sobre as migrações e os refugiados climáticos, sanitários, sociais, com relação à toda a crise atual? Então, exatamente isso, evidencia. Não seria o momento, justamente, de aproveitar para colocar em prática ou propor uma nova Convenção Internacional de Migrações Ecológicas, Climáticas e Sanitárias, não exclusivamente só os perseguidos em caso de guerra, como a gente tem hoje. Que propôs, em efetio, um quadro global, e, em seguida, que metria em avant um jogo de solidariedade inteligente entre os Estados. E essa nova Convenção colocaria um jogo de... Colocaria um esquema de prevenção internacional, que é o que a gente falou hoje aqui, dos desafios da prevenção e da resiliência. Então, poderíamos ter uma Convenção para prevenir isso e para instituir novas regras de solidariedade no âmbito internacional. Então, tudo é a fazer, mas lá, com a Covid, há um bom terror, há um bom terror, não se entende. Então, de fato, com a questão do Covid, tem uma boa base para argumentar nesse sentido, é uma boa justificativa, você sabe? Motivação. São boas perguntas. Mais perguntas, pessoal? Estão satisfeitos? Felipe, Reni, Carlos, Gilson? Quem mais quer fazer alguma colocação? Ah, a Ana Luíza está dizendo que disponibilizou a abertura dos microfones, quem quiser falar, colocar câmera, fique à vontade, viu? Seria legal a gente fazer um restinho de debate aqui. Temos a presença fiel até o final, aqui, de todos, uns 15 pessoas. Obrigado, Gilson. Obrigado a você pela participação aqui, é uma satisfação, viu? Magnífico, professor Estanciola e professora... Magnífico. Magnífico. Essa palavra que vem da França para nós, neste momento, é importantíssima. Obrigado, querida. A gente agradece o seu estímulo, o seu reconhecimento, a sua participação. Acho que a Univali está de parabéns aí, a gente está conseguindo manter um alto nível nos debates internacionais. E o Julián, vocês viram, é uma pessoa sensacional. Além de um ser humano incrível, é um grande jurista, um grande pensador. Professor Estanciola, uma situação que eu vivencio, se puder colocar, eu vejo que no Poder Judiciário, entre os juízes, ainda existe muito desconhecimento. A informação, vamos dizer assim, tratar como a verdade sobre a questão do meio ambiente, ainda não tomou a consciência dos juízes de direito brasileiros. Como o tempo vai alcançar? Os direitos humanos, por exemplo, já são amplamente praticados. A questão do meio ambiente, ainda não. Então, esta decisão foi do Conselho de Estado francês. Foi isso, professor Estanciola, ou não? Foi. Ela é um exemplo paradigmático. Isto pode esclarecer e abrir os horizontes das decisões judiciais também. É um belo precedente. Belo precedente. Eu depois vou estudar ele, eu não sabia dele. Depois eu vou estudar. Vou estudar. E parabenizar o senhor e o professor, e o professor palestrante, pela bela palestra. Parabéns. Parabéns. Tu as compreis, Julien? En très gros, en très gros. É um juiz do tribunal, ele disse que os juízes, em geral, eles não conseguem compreender a importância dos direitos do empreendimento, da durabilidade. É um juiz do tribunal, e que o conselho de Estado, a decisão que a choisi entre a saúde e o empreendimento. é um très importante precedente que vai se interessar sobre esse sujeito que vai estudar mais disso se você pode me enviar isso se você tem acesso a essa decisão você pode passar meus alunos é tranquilo para você? eu pedi para eles mandar a decisão para nós, Carlos obrigado Ricardo se há essa decisão do Conselho constitucional é porque na França você sabe que temos a Charta do Ambiente é graças a Charta porque fazemos referência à Charta do Ambiente eu falei disso hoje ele está dizendo que essa decisão do Conselho de Etat lá, Carlos ela só foi possível porque na França tem uma carta do Ambiente que alçou ao nível constitucional a proteção do Meio Ambiente então essa é uma conquista jurídica que embasou essa decisão sim um pouco um pouco que a gente está falando na aula agora há pouco o senhor falou disso na aula o senhor falou a respeito disso exatamente magnífico diga meu querido Carlos ah não, não, falei falei, já falei professor já falei demais até nada muito bom te ouvir sempre bom pessoal mais alguém eu acho que está todo mundo satisfeito cansado o Juliano também está fatigué de questão complexe já são quase 11 horas da noite na França eu acho que está todo mundo satisfeito se alguém não tiver mais nenhuma pergunta eu também estou muito satisfeito então em nome aqui do coletivo do nosso coletivo agradecer muitíssimo mais uma vez fazendo aí um reconhecimento a nossa querida Ana Luíza Cozane que está aqui e a sua filhinha e foi muito bom muito bom mesmo debate franco debate aberto debate de alto nível não é? e é muito bom ter aí pessoas como todos vocês e o nosso palestrante tá? então queria te agradecer Juliana te remercier muito obrigado muito por ter vindo lá muito gentil com nós espero que nós podemos fazer outra vez uma experiência como essa lá é eu eu que você agradecer todos por ter estado lá e em efeito Ricardo faz isso quando você quiser mesmo sobre outros temas não tem de problema é um grande prazer é é um prazer que ele nos agradece a todos nós que está à disposição e podemos também fazer outras conferências aí com outros temas tá certo? uma pena que o nosso colega o Federico não pôde estar conosco queria tratar um pouco do turismo da mobilidade essa indústria que é tão importante aí nos dias de hoje né? como que a gente vai pensar tudo isso né? o aspecto econômico dessa crise os ensinamentos mas pra mim ficou claro que é o seguinte se a gente não cooperar se a gente não agir em conjunto e o direito tem que caminhar pra isso não vai ter nós vamos enfrentar cada vez mais o desespero e não a esperança acho que a grande lição é muito simples é a cooperação não tem outra alternativa a cooperação é a solução né? absolutamente e lá esse soir nós temos a prova que uma mundialização inteligente pode funcionar também a causa do Covid a causa do Covid nós fizemos essa reunião todos juntos e isso é um aspecto positivo obviamente está dizendo que nós tivemos uma prova esta noite de que a globalização inteligente a mundialização como se chama a mundialização na França inteligente tem efeitos positivos que é a partir do Covid a gente está aqui todo mundo reunido o Juliano na França a gente aqui cada um no lugar isso nos permite realmente estarmos aí cooperando de formas as mais diversas é isso aí então pessoal muito obrigado a todos mais uma vez a participação a satisfação o esforço obrigado Gilson veio prestigiar a gente uma satisfação uma pessoa incrível esse tema o tema aí que a gente gosta muito de debater a questão das migrações a Univale que tem um mestrado Juliano usava um programa de master sur les sujets de migração a Université de Perugia ele está ali então está um sujeito que nos interessa muito sei lá de la migração podemos te mandar documentos também Gilson sobre esse tema que o pessoal lá da França discute muito essas propostas de convenção internacional para os deslocados ambientais é um assunto que eu pessoalmente também me interesso gente muito obrigado a todos obrigado a todos merci Juliano merci de tua participação e obrigado e obrigado a todos obrigado ele me agradeceu pela tradução eu peço desculpas eu fiz o meu melhor acho que deu para entender é fácil como assim em direct não é simples eu te assure bravo a ti Ricardo e merci gente boa noite boa noite boa noite a Anny não falou de onde é fiquei curioso boa noite nossa aluna a Anny a Anny é aluna do mestrado também doutorado galera muito muito obrigado a todos foi maravilhoso então boa noite para todo mundo boa noite boa noite quando